Eu vi que a sua busca pela internet é por uma clínica de emagrecimento aqui em Sorocaba. Vou dar dica pra você, Magras. E a Cris apresenta a Unidade Vegueiro, né Cris? Olá, eu sou a Cris, gestora da Magras Sorocaba. Você conhece a Magras? Nós somos a maior rede de reeducação alimentar e estética de resultado da América Latina. Trabalhamos com acompanhamento nutricional associados a procedimentos estéticos que irão auxiliar no seu emagrecimento. Nós vamos ajudar você a emagrecer com qualidade, de forma fácil, simples e prazerosa. O seu primeiro passo é a transformação, aonde nós vamos conversar com você, pra saber quais são os seus desejos, seus objetivos e de que maneira podemos te ajudar. Nós temos uma equipe preparada pra te ajudar e te auxiliar nessa nova fase da sua vida. Venha conhecer um pouquinho mais sobre a Magras. Estamos de portas abertas para receber você. Você viu que dica boa? Magra Sorocaba. A gente espera você!